Megazum, tamo junto aí galera! Uhul! Alguma mensagem pra dizer pro pessoal que nunca veio Itaúnas na vida? Venha conhecer Itaúnas! É isso aí! Informação de que as cores daqui é as cores do... do reggae! É! Valeu! Obrigada! Itaúnas! Alô galera da TV Megazum, eu sou o Diego Lima e a gente tá aqui hoje é a vila de Itaúnas pra curtir... reggae na vila, né? reggae na vila reggae na vila, vamo lá! Alô galera da TV Megazum, eu sou o Diego Lima sabe onde eu estou hoje? na vila de Itaúnas pra curtir reggae na vila hoje tem Edson Gomes, ainda vai curtir os bastidores vai curtir essa galera maravilhosa que tá vindo do país inteiro pra curtir esse super evento e o Megazum não poderia ficar de fora, né? e eu estou aqui com meu amigo repórter cinematográfico e auxiliar de reportagem que vai estar comigo em algum momento meu amigo Fala em Portugal roda a vinheta porque agora é nóis! Uou! Gente, eu venho no festival desde 2014 recomendo que vocês tenham a melhor coisa o melhor lugar pra você sentir a vontade e o festival de Itaúnas, quem não vem perde todo o vapor a atração muito bom curtir o festival de verão Itaúnas quem não curtiu venha! todo o céu do Senhor que muito me falou tantas coisas me ensinou não matai, filho não roubai, filho não contemai, filho no outro lugar cruzinho alô, edson gomes aqui ó tá aqui com a gente, alô edson ô edson sou seu fã, rapaz É o seguinte, você é mito, sabia? Esse é o melhor nome, o maior nome do reggae nacional tá aqui hoje. É um prazer estar com você, viu? Pode crer, damos graças de louvor. E aí, qual é o seu maior sucesso mesmo? Rapaz, tem vários, né? Malandrinha. Inquilinos da sociedade. Inquilinos? Como é que é aquela? Como é que é essa musiquinha? Como é que começa? Como é que começa? Não, só uma palinha, uma palinha. Uma palinha. Não, o cara, a impressa, a assessoria tá pedindo pra sair fora. Reggae na Vila, promovido do nosso amigo aqui, Wagner Dutra. E você tá na equipe aí. O que você tá achando aqui do movimento? Virou, Diego, prazeraz falando com você aqui. Grande amigo de muitos tempos. Cara, é a primeira vez que a produtora Wagner Dutra Produções tá fazendo evento aqui na Vila de Itaúnas. Ela que já faz a produção do Festival de Verão de Guriri, lá no Arena ao Mar, né? Já tem sete anos. Pela primeira vez, tá vindo aqui fazer o evento, trazendo hoje o show Zassa aí do Edson Gomes. Então, Wagner Dutra tá chegando com tudo. Reggae na Vila chegando pra ficar. É a primeira edição acontecendo e como você percebe, já é sucesso. Casa Cheia aqui no Buraco do Tatu, que já tá sendo sucesso. Fala, galera. Estamos aqui na Vila de Itaúnas. Estamos aqui com... Chayane. Chayane, você é de onde? São Gabriel da Palha. Rapaz, São Gabriel da Palha é o lugar onde tem mais mulher bonita por metro quadrado. É a primeira vez que você tá vindo aqui. E é muito metro quadrado aí, por sinal, né? É a primeira vez que você tá vindo em Itaúnas? É a primeira vez. O que você tá achando a sua primeira vez? Nossa, meu Deus do céu. Não tô lembrando. Não tá lembrando? Me fala aqui, solteira, casada, divorciada, viúva. Solteira. Não, procura de um boy. A sua procura acabou. Exatamente agora, nesse exato momento. Desliga a câmara, desliga a câmara. Ah, desliga, desliga. O que é que é? Peraí, peraí, peraí. Tô tomando o que hoje? Agora tô tomando uma catuaba. Selvagem. É melhor que tenha. Tá acompanhado ou solteiro? Tô solteiro. Você tá solteiro pra poder acompanhar, né? Daqui a pouquinho... Tomar catuaba tem que tá procurando. Já tá vindo a namorada. Dá pressão, dá pressão? Pressão, o negócio é bom. Tudo bem, Ana? Você gosta de reggae? Muitos, mas... Ele tá gastando no show do Edson Gomes. De novo, eu vou fazer repasar você. O que você tá achando do show do Edson Gomes? Muito massa. É a primeira vez que eu venho. Primeira vez que você vem no show do Edson Gomes ou vem em Itaúna? Não, em Itaúna eu venho direto. O que tem em Itaúna que você gosta? Ah, praias, vias lulas, a brisa que tem, assim, é muito bom. Tá namorando? Aqui. É, tá namorando. Beleza? De boa, de boa. Libera pra fazer entrevista aqui? Libera. Toda vez que você vem, eu vou ir namorando ou solteira? Não, ano passado eu venho solteira. E foi bom? Praticamente a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Você... É a mesma coisa ou não é? É. Ano passado pra esse ano? É, tranquilo. Tombe e feche do mesmo jeito. Samuel, aquela vinheta. Ana, obrigado. Alô galera, também é Gassu, gostamos aqui na Vila de Itaúna, estamos aqui com as bealdades aqui também, vamos falar com a gente. Ela, a Daniele, tudo bem Dani? Tudo jóia. Solteira? Solteiríssima. O que você tá achando da festa hoje aqui? Edson Gomes, reggae na Vila. Pessoal da Paz, isso é muito bom, gratificante, né? Portanto, pra galera da Paz, né? É isso aí. Mas o bom é estar com alguém, né? Depende. Antes só do que mal acompanhada. Isso é a melhor verdade que ela falou no dia de hoje, viu? Você que tá vendo nosso vídeo, a melhor verdade que você vai ver nesse vídeo hoje. Dani, depois a gente conversa. Tá jóia, tchau, tchau. Alô galera da TV Mega Azul, eu sou o Diego Lima. E eu sou o Fauna em Portugal. A gente tá em Itaúna, Espírito Santo, rapaz. Fan Fit 2017, hoje, gravação no DVD de Fala Mansa. A gente tá aqui, curtindo essa galera massa, dois dias, desde ontem, sexta-feira. Ontem curtimos reggae na Vila. Bob Marley. Não, foi Edson Gomes. Edson Gomes. Edson Gomes, e hoje a gente tá aqui curtindo. E ó, hoje promete a noite, a noite não, a tarde. Vamos? Até o sol raiar. Até o sol raiar. E esse é o nosso aprendiz de repórter. E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, porque agora é nóis. Eu só vou cantar uma música pra você, posso? Eu vou cantar uma música pra uma pessoa aqui, que a gente conta. Como é que é o seu nome? Flávia. Assim, eu dei vontade de cantar aquela música, assim, ó. É... Eu esqueci a música. Não, pera aí, eu vou lembrar da música. Ah, tá, eu lembrei a música, eu lembrei agora. Aqui, ó. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Cê é raio de saudade, meteoro da paixão. E o que que é pra eu falar agora? Você mora aonde? São Paulo. São Paulo? Vê diretamente, exclusivamente pra isso? Sim. Tá acompanhada? Tô com a minha namorada. Sua namorada? Bonita sua namorada. É, também acho. Não tem problema não, né? Elogiar não, né? Não, elogio não é ofensa. Entende? Você falou que era da Miriam também, por que você falou que era da Miriam? Mexe comunicação também? Sim, também. É, publicidade? Agência? Não, trabalho na Record. Continuamos aqui na gravação do DVD do Valamança. Como é que é seu nome, nego? Igor. Igor? Vem na vez em Itaúnas? Não, não, já várias vezes por aqui. Cê mora aonde? Sou de Linhares. Linhares, pertinho? Isso. Itaúnas é fantástico, a vibe mostra esse lugar tem. Mas cê vem pra cá, o quê? Pra beber, curtir, como é que é? Pra tudo? Aqui vale tudo? Vale tudo, vale tudo. Além de... Aí não, fala já! Dja, 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 Rasta Fire. Então, beleza, galera. Continuamos aqui na gravação do DVD do Itaúnas, participando também do Film Feet 2017. Olha o que eu encontro. Não é Lady Gaga. Não é a Madonna. A Matede. Matede o quê? Carol Matede. É, Carol Matede. Lembra lá do laboratório, a cervejada dela? Alô, Dani! Bota aí a minha vinheta. É, aquela da briga. Carol, o que você quer pegar hoje? Resposta pronta. Rolou uma briga de aranha. E aí, tá gostando da festa? Tá muito boa. Show muito bom. Só gente linda. Tá tudo agradável. É, e hoje como é que tá a pegação aí? Eu sei que você não é de cá, né? Hoje eu tô de... Oi, mãe! Oi, mãe! Oi, tia! Hoje eu tô tranquila, sosseguei. Sossegou? Sosseguei. E hoje? Mas se hoje rolar uma oportunidade de dar uma briga, né? De beijar o carpete? Não, 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 não. Nada, nada. Coração tá trancado hoje. Tô com ela aqui, hit boa. Larissa Riquelme aqui, Fone. Chega, corta pra cá, corta pra cá. Como é seu nome? Dayane. Você é de onde, Dayane? Vila Velha. Você tá bêbada? Tá doida. Tá bêbada? Você costuma ficar assim sempre? Você tá? Não. Nem eu. Não bebo? Nem eu. É, já beijou alguém hoje? Já. Gostou? Bastante. Vai beijar mais? Claro. E o que mais? Vai... Obrigado pela entrevista. Nada. Rapaz, sabe quem a gente encontrou aqui? Jogador do Palmeiras, Zé Roberto. Alô, Zé? Zé Roberto, como é que tá o time no Palmeiras lá? Rapaz, não conheço os dois Palmeiras, não. Como é que tá o time no Palmeiras? Esse é elenco aí, badalado. 42 anos, final de carreira já. O que você tá achando aí do jogo falar massa, Zé? Pô, tá muito legal. O show tá massa. Vete e vete também, mas eu não lembro não. Você tá de onde? Sou de Guriri. Tá de onde? Guriri, São Mateus. Guriri. É a bênção. Pô, é Jesus Cristo. É do The Alking Dead? É. Jesus do The Alking Dead. O que é de é comprado, Zé? Não, não é comprado, não. Valeu. Sua bênção. Tá tudo a bênção. Sua bênção, sua bênção. Amém, amém. Amém. Então, galera, continuamos aqui na supergravação do DVD de Fala Mansa na vila de Itaúna, mais conhecida que é a vila do Chaves, hein? Encontramos um casal aqui que dança demais. Ela chega a cochilar, é verdade? É tão bom, a gente tem que fechar o olho pra sentir, né? E agora mandaram falar que você era a Exel Rose dançando forró. Você acha, concorda? Nossa, mano, que comparação é essa, tá ligado? Vocês são da onde? Eu estudo na UFES, moro em Guriri, mas sou de Nova Venécia. E você? Sou de São Mateus. São Mateus, vocês dois são namorados? Não, não, a gente é amigo. Amigo? Eu pensei que... Não, pô, rola o sentimento da dança só, pô. Só? Mais nada? Eu não gosto de loura. Amisade verdadeira. Verdadeira. Talvez. Pergunta aqui, agora, talvez, um amigo pode ajudar o outro? Sempre rola, pô, sempre rola. Ó, o nosso prêmio Morro de Dança vai ser pra vocês, ó. Obrigado, obrigado. Primeiro, porque a gente não consegue ir lá pra frente. Segundo que a gente só viu vocês. Não, pra frente também não tem ninguém dançando, porque muita gente lá na frente, tipo, cantando, tá ligado? Porque a galera que vem ver o Fala Mansa, ela não vem pra dançar, geralmente. Ela vem pra prestigiar o show em si. E a gente gosta de dançar, então a gente sempre se afasta e dança um pouco. Agora, fala a verdade, o bom é cochilar, não? Não, isso é sentimento da dança. Essa cochilada é o sentimento da dança. Aproveitar e Nova Venécia tá tendo um projeto, um movimento de forró a pé de serra, um movimento... É muito bem nisso aí, sabia? Então, gente... Eu sei que tem um lugar lá que tem um lugar de graça. É no Casarão. No Casarão. É do sábado das 4h às 7h da noite. Quem quiser ir lá, pode ir, é aberto pra todo mundo. E vamos lá aprender por a pé de serra. Tem uma menina, chama Bruna Cazelli, uma ruivinha, não sei... Tem uma ruivinha lá? Ah, Babi, Babi. É Bárbara? É Bárbara Cazelli? Isso. Bárbara, dá um abraço, viu? Ah, é ideia. Valeu! Isso aqui não tá bom demais. Ah, isso aqui tá muito bom. Vai! Isso aí não sei o que dá. Isso aqui tá... Vai! Olha, continuamos aqui na gravação do Palamance, na Vila de Itaúna. Encontrei uma mulher. Parecida com a outra. Descobri que são irmãs. Acredita. Vocês estão juntas? Sim, somos gêmeas. Ah, agora são gêmeas. Agora são. Sim. Vem cá, tá solteira? Não, eu sou casada. E você? Também. Casada? Muito. Você é casada? Nunca entrevistei duas mulheres casadas. Mas a gente ganha. Cadê os maridos? O meu tá trabalhando. Onde? Na serra, Vitória. E você? O seu marido? O meu tá fazendo segurança do show. Ela tá aqui? Óbvio. Ô Samuel, bota pra ela aqui uma vinheta. Coloca o boi. Coloca o boi. Como é que é o seu nome mesmo? Meu, Mayara. E dela, Amanda? Maraísa. A vinheta é pra essa aqui. Não, fala essa aqui também. Que ninguém sabe o que ele tá fazendo aí no meio do show, né? Eu sei, trabalhando, poxa. Tá sozinha? Sim. Sozinha? Perdeu do pessoal? Sim. E agora? Ai, se acha. Tá precisando de um posto seguro? Mesmo de celular, a gente se acha. Você precisa de um posto seguro agora, nesse momento? Não, não. Tô muito boa. Bebeu alguma coisa? Sim. Eu sei bastante. Você dança comigo uma música? Nossa. Mentira que eu não sei. Nós estamos aqui na gravação do DVD do Fala Mansa. Ela tá aqui de novo, Carol. Carol, você que tá comandando o bonde aí? Tudo nosso. É mesmo? Não. Tudo nosso era deles? Agora esse bonde aqui eu conheço. Agora menos essa. Como é que é o seu nome? Catele. Gosto muito de te ver, Leão. É um elogio. É um elogio, viu? Obrigado. Bonito. E aqui? E aqui? Bruna. O pessoal já conseguiu decifrar quantos ml são? Não. Naturalzíssimo. Natural. Assim como tudo em Itaúna. O que ela quer dizer com isso, hein? Eu tô lembrando de você agora. Tá lembrando de mim? Será que não? A lembrança é boa. Gostou do DVD? Amei. E você? Maravilhoso. Maravilhoso? Maravilhoso. Tá solteira? Solteira. E você? Solteira também? Não, não, não. Naquela hora ela falou que não tá solteira. E vamos fazer um negócio? Aquele negocinho, como é que é? Ligou a câmera? Ligou? Ligou a câmera. Ligou? Ligou o Mecfice? Ligou o Mecfice? Ligou o Mecfice? O que é, Mecfice? Carol, você beija o carpete antes de entrar em campo? Beijo o gramado? Rapaz, a gente analisa o sistema primeiro, vai pelo vestiário, vai só... Eu sei como é que é isso aí. É, analisa... Você entende também. Tem que analisar. Talvez você entende mais do que eu. Esse bonde aí, deixa uma mensagem pra esse bonde aí. Tudo nosso, nada deles. Confirma? Confirma. Eu quero viver mais com o seu irmão, você mora, não é outra nação. Que o dia te encontrar por aí, por aí, não deixa, deixa eu fazer partir os teus planos. Vai constatar que eu, não é uma vez, é quem eu tô aqui, sim. Cheio de alegria. Alô, galera da TV Mega Sun, continuamos aqui na gravação do nosso amigo Falamansa. Tato, vai falar pra gente aqui como é que foi o sonho de gravar, 20 anos comemorando. Em Itaúna, Espírito Santo aqui, por que essa escolha? Ah, porque é justo, né? A gente tem que comemorar com as pessoas que a gente ama e principalmente com as pessoas que te motivam a fazer o que você faz. E isso é aqui em Itaúna, esse movimento maravilhoso que acontece aqui, é o que move a gente há 19 e agora 20 anos. Então, nada mais justo que vir comemorar. Além disso aqui que você tá vendo, né, cara, é o polo do forró brasileiro hoje, de verdade, de Zabumba Triângulo de Sanfona, que é onde a gente se baseia, onde a gente entende o nosso som. Então, também, eu amo esse lugar, cresci aqui, trabalhei aqui, me diverti aqui. Então, é um lugar especial pra banda, pro início da banda. Talvez se não existisse Itaúna, não existiria nem a banda. Talvez não, com certeza. Tato, obrigado, parabéns pelos 20 anos de banda aí. Manda um abraço pra galera lá que tá, acompanha o Falamansa. Megazum, tamo junto aí, galera. Uhul! Vila de Itaúna, Espírito Santo, Bahia. Não, Espírito Santo é Brasil. E aí, beleza? Beleza, eu sou Diogo. Diogo? Do Som de Fogueira, Juninho, Brasil Dub. Cara, coisa boa, que foi inacreditável hoje. Falamansa, bombou, coisa histórica. Foi uma coisa que ficou pra história, um divisor de águas, talvez, da história de Itaúna, né? Foi sensacional hoje, os caras arrebentaram. Chame aqui com ela. Oi, Agda. Oi, tudo bem, Diego? É um prazer falar com você, sabia? Igualmente. É um prazer muito grande. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Né? A gente se vê sempre, assim... Só por acaso, né? Por, assim, em ocasiões. Outras ambiências. O destino, né? Acho que tem uma coisa a ver. Sim, acho. Acho que é telepatia. Quando um coração é ligado com o outro. Oi, desde ontem aqui? Desde ontem, vou embora só amanhã. Por que você não me contactou, velho? Ai, não te contactei porque você... A gente tem um caso, né? Um caso, um lance, como é que é? Ah, eu gosto de você, sabia? Corta! Vem cá, vem cá. Corta! Eu gosto de você, sabia? Corta. Você não vai colocar isso no ar, não. É? Você gosta de mim? Como o quê? Eu gosto de você. É? O quê que você quer? O quê que eu quero? O quê que você quer? Eu gosto de você como? Não sei. Como você gosta de mim? Não, você tem que falar o quê que eu tenho que gostar de você. Ah, não sei. Depende. Porque, tipo assim, eu aprendi que as pessoas a gente tem que gostar da forma que elas gostam da gente. Então, você tem que falar o quê que você quer que eu goste de você. Não. Se você falou que as pessoas têm que gostar da forma que elas gostam da gente, você tem que falar por quê que você gosta de mim. Vamos assumir o relacionamento, sério? É? Você quer namorar comigo? Quero, e você? Quer namorar comigo? Quero. Quer namorar comigo mesmo? Quero. Então, vamos namorar, então, agora. Gente, dá um beijo. No rosto. Um selinho. Não. Um vácuo, né? Isso é um vácuo, TV Megazum, é isso. Não vai acontecer nada, não me levou a sério nenhuma dela. Tá bom, tchau. Obrigado. Um abraço. Galera, TV Megazum. Bom, sou o Diego Lima e esse aqui é o meu amigo Fauner, né? É, sou eu. Foi bom demais, eu e o Fauner, né? Rapaz, 15 horas ligado, sem parar. 15 horas ligado, foi em Fitch 2017, também curtimos o Reggae na Vila, teve Edson Gomes ontem. Ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio rolando aí hoje. E hoje nós estivemos também na... A gravação do DVD de... A gravação do DVD do Falamanta, 20 anos. Você achou o que que você achou? Demais. Ó, esperamos estar aqui com vocês aqui, ano que vem, em 2018, fazendo essa atual cobertura, TV Megazum. 18, 19, 20, 21. Todos os anos que é aqui, TV Megazum e Festival de Forró Itaúna, se foi em Fitch. Casou. Casa sempre, né? Sempre. Fechou. Não, valeu o Falamão, obrigado, viu? Alô, Diego. Direto de BH, né? Direto de BH pra Itaúna, que agora é nóis. Agora é nóis, tchau, tchau. E aí, seu Instagram pra galera adicionar você? Fal Portugal, adiciona aí. Fal Portugal, pode adicionar aí. Diego Lima, 086. Tô terminando aqui, eu não tô finalizando. Tchau, tchau, beijo. Uh, uh. Falou? Galera, a gente continua aqui nas duas de Itaúna, velho. Rapaz. Desculpa. Ela falou que... Ela acho que tem edição, pode falar. É, pode falar. Mestre seu nome, hein? Você mora em Nova Inésia? Não. Você mora aonde? Então, o depoimento aqui, a gente tá continuando aqui nas duas de Itaúna. Já curtimos hoje, desde ontem, Edson Gomes. Já curtimos tanta coisa, Pão de Equilíbrio hoje. Já curtimos DVD de Fala Mansa. Umas cinquenta vezes, né? Já falamos com a galera, falamos com o Tato, já falamos com a galera toda. Já subimos a Itaúna aqui, tá perigo, viu? Perigo, porque nós estamos cansados. E nós estamos aqui superando aqui nossos limites, entendeu? A galera aqui tá superando a Aurora Boreal. Tá ligado? Rapaz, eu nunca imaginei que eu fosse superar essa coisa, sabe? Tô cansado na moral, velho. Você mora aonde mesmo? São Mateus. Ela mora em São Mateus. Meu, mas que? Oi. É do quê? Você tá namorando aí? Não. É quem é esse cara? Você tá ficando com ele? Não. Tá ficando com o cara aí? Não. É, você tá solteira? Tô. Vamos desligar as câmaras, vamos esperar o sol. Vai lá, fala aí o que você quer falar. Eu vim procurar os boi magia. Ali, ó, minha amiga aquela que tá sentada lá, Poliana. Mostra lá, ó. Já apareceu no TV Zoom, mas ela não soube falar nada. Ela só ficou assim, né? Mas é que, ó, nós estamos em Itaúna, vários gatinhos, várias boias também, né? E olha esse boi aqui também, que saiu lá, saiu da onde? Nanuque. Nanuque? Você é da onde, gata? Eu sou. Você já ouviu falar de São Mateus, a terra da uva? Bora fechar? São Mateus, a terra da uva. Quer virar um contato meu? Ah. Quero virar, porque minha lista tá zero. Vou dar um beijinho, um beijinho, um selinho. Tá bom, chega. Tá bom, corta esse trem. Tchau. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ô moço, você vai colocar essa nossa ou não? Claro que sim. Isso aí. Quer dar outro selinho?